Com mais de um milhão de reais na conta, o que você compraria? Uma casa. Ah, eu construiria uma casa, compraria um carro, pagava minhas dívidas, ficaria mais tranquila. Ah, eu ia comprar uma casa pra mim também, comprar um carro, ficar mais de boa e investir o dinheiro, né? Uma casa, um carro, investiria nas minhas coisas. E que tal uma cadeia abandonada? O que você acha dessa ideia? Jamais. Ainda mais assombrado do jeito que é lá. Não, não compraria. Ah, acho que não, viu? Bem difícil. Parece até fantasia, mas essa história é real. Em Paraisópolis, a antiga cadeia da cidade está à venda. O valor? Um milhão e duzentos mil reais. É, tá chamando a atenção, de fato é verdade. Mas nós não temos outra alternativa. Agora, o imóvel é muito valioso, porque nós temos uma área de dois mil metros quadrados, uma área, hoje, uma área nobre da cidade. E tem essas construções que elas podem ser alteradas ou demolidas, mas ela tem uma estrutura, uma boa estrutura, e dá para o sujeito transformar no que ele quiser. A cadeia está desativada há mais de 12 anos, e o que resta agora são celas vazias, escombros e a sensação de que o local é mal assombrado. Um verdadeiro cenário de filme de terror. Mas será que isso não espanta os possíveis compradores? Afinal de contas, a ideia de comprar uma cadeia abandonada não parece ser das mais animadoras, né? Mas a Bárbara pensa diferente. Analista de marketing, ela foi contratada para vender o local. E olha, ela vê muitas vantagens no espaço. A gente for pensar no terreno, a estrutura que já tem feito, que pode ser aproveitada de uma forma para outro tipo de negócio. Se a gente for pensar que as celas são salas, então pode ser um empreendimento comercial, ou até mesmo transformado em uma pousada, ou algo relacionado à hotelaria. O seu José conhece a cadeia inteira. Foi ele quem ajudou a construir o local, lá no início da década de 90. Ele diz que, com a venda, será possível ajudar quem contribuiu na construção do presídio. Quem construiu isso aqui foram as prefeituras, tá? De toda a comarca, e o povo em geral da comarca. Então, a intenção nossa era beneficiar a população da nossa comarca, de Paraisópolis. Ao todo, quatro instituições serão beneficiadas com o dinheiro da venda. O asilo de Paraisópolis, o hospital, a casa das crianças e a pai da cidade. Eles dependem muito desse dinheiro para sobreviverem. Eles ajudam na compra de equipamentos permanentes, até automóveis, quando possível. Então, elas têm bastante necessidade. Às vezes, elas levam o ano todo para receber uma quantia dessa. Com a venda da cadeia, a gente vai estar ajudando bastante essas entidades. A venda do presídio tem sido o assunto do momento entre os moradores de Paraisópolis. Para eles, é a venda mais inusitada da história da cidade. E quem será o corajoso que vai comprar o local? Ah, eu acho que aqui é difícil, né? Eu acho que pode vir uma pessoa sem azeite fora e comprar, né? Mas aqui mesmo, na cidade, eu acho difícil. Eu acho que tem louco para tudo, né? Nessa vida tem tudo. Provavelmente não vai ser mais uma cadeia, vai ter uma outra história aqui agora. Já tem gente interessada.